Olá pessoal, Daniel hoje aqui do Motor Mania Oficial trazendo aqui mais um vídeo para o canal e mais um conteúdo para vocês galera Se inscrevam no canal aí, quem estiver visitando aqui pela primeira vez, ative aí o sininho das notificações e já capricha para a gente no like Tá bom? Fortalece bastante aí o nosso conteúdo e o canal Tá? Galera, a gente está aqui hoje na Pirovani Imports, que é a nossa parceira do canal E eu vou mostrar para vocês hoje os detalhes dessa máquina incrível, esse Corvette Stingway, ano 2021 Detalhes aqui desse carro para vocês, que também eu não sei nem como descrever isso aqui, né? Parte de farol, olha aqui, tudo em LED, que coisa linda, né gente? Olha isso Olha a frente desse carro, detalhes aqui tudo em preto e laranja, uma combinação aqui muito bonita Aqui a gente tem o emblema aqui da Corvette Chevrolet Lembrando aqui que a Corvette é uma divisão da General Motors, tá bom? É a divisão esportiva aqui da GM Mostrando aqui para vocês também mais detalhes aqui Aqui na parte de baixo que vocês podem ver aqui o radiador aqui por trás da grade Olha que coisa linda, gente Todos esses apliques aqui em preto brilhante Mostrando aqui uma visão mais ampla da frente desse carro para vocês verem Tá? Essa aqui é uma Stingway 2021 Vem aqui com essas rodas aqui excepcionais, aro 19 Tá? Olha o retrovisor desse carro Lindo, né? Aqui essa entrada de ar aqui Para o motor, que o motor fica atrás Aqui o local do tanque de combustível, você abre dessa forma Tá? Roda traseira Olha o tamanho do disco de freio, galera Incrível, né? Que é a parte do teto dela Esse carro aí é uma versão Que você tem aqui a opção de você Remover o teto Então, ela fica aqui uma Ó Ela fica como se fosse uma versão targa, né? Aqui a parte do motor Eu já vou estar mostrando para vocês Parte aqui Das lanternas traseiras Olha aqui que lindo Tudo em LED A parte de trás aqui também Aqui, corvete aqui é o centro Parte de baixo aqui Com As saídas de escape Dos dois lados Vou mostrar aqui mais Detalhes para você Dessa Dessa máquina, galera Aqui, ó Abrindo o capô Olha que coisa maravilhosa Aqui na frente ele tem Uma espécie aqui do Porta-malas, né? Pequenininha Espaço pequeno Devido a ser um carro esportivo Ali temos uma Uma tomadinha Olha que bacana Essa aqui é a parte Digamos que seja um porta-malas, né? Desse carro Mostrando ela aqui por dentro Olha isso, gente Que coisa maravilhosa, olha isso Detalhe aqui Do controle das portas Aqui com desenho Incrível Em aço escovado O som Buse Aqui todos os controles Travamento de porta Aqui embaixo você tem A abertura do capô E a abertura da tampa do motor Aqui tudo Imitando aqui Uma fibra de carbono Esse carro aqui Mostrando pra vocês agora Ele por dentro Olha que lindo, gente Banco aqui tudo em concho Com couro e camurça Tá? Regulagem aqui dos bancos Esse carro aqui é um carro Bi-placer Pra duas pessoas Aqui, ó Parte de banco aqui Tudo mostrando pra vocês Olha que coisa incrível, gente Aqui a gente tem Uma caixa de som também Aqui mais Carregador de celular Aqui por indução Aqui a gente tem Esse compartimento que você abre Apertando esse botãozinho Você tem aqui Tomadinho USB E USB-C Forrado aqui com Com veludo Aqui você tem Um outro compartimento Que você abre aqui Que são dois Dois porta-garrafinhas Você também fecha aqui Aqui todo o controle Aqui que Né? Ele é acionamento de rádio Vídeo térmico Aquecimento de banco Ar-condicionado Tudo aqui Num único lugar Nessa fileira Nessa fileira aqui Nesse console Né? Aqui a parte de câmbio Né? Modo de condução Aqui, seleção De como você quer Dirigir o carro E é o legal desse carro É que aqui você tem Esses botõezinhos São do câmbio automático Tá? Aqui você tem O P Que é o Park Que fica o primeiro Aqui o segundo É o O réio neutro E aqui o D O alto Que você Aciona ele aqui Pra ficar o carro automático E aqui você aperta ele Pra ficar um carro Você conduzir ele De forma Manual Com As mudanças Aqui Como uma Fórmula 1 Feita aqui atrás Do volante Nessas aletas Aliás, esse volante Também é lindo Né? Volante incrível Aqui Ó Tudo forrado aqui Em couro Tá? Esse aqui é o painel Quero ver se eu consigo Mostrar o painel dela Pra vocês Mas provavelmente Não vai Ah não Acendeu sim Vou mostrar o painel Aqui pra vocês É não O painel não tá acendendo Vai ter que Vai ter que ligar o carro Deixa eu mostrar Aqui a parte De lanterna Pra vocês Aqui ó Olha lá Com as lanternas acesas Olha que bacana Pessoal Aqui ó LED Farol Tudo em LED Vou desligar aqui Aqui mais uma vez Uma visão geral Desse carro Pra vocês Tá? Parte de dentro Aqui é um carro Lembrando que é um carro esportivo Aqui também Nas portas Ela vem aqui Também Com a nomenclatura Stingray Que é o modelo Dessa Corvette E aqui mostrando pra vocês Agora Aqui como abre a tampa Do motor Olha isso Pessoal Aqui tem mais também Um espaço aqui Que você pode também Colocar uma bagagem Uma mala E aqui vem A parte principal Aqui Desse carro Motor 6.2 V8 Tá? Motor aspirado Esse aqui é o motor Da fera Aqui ó Mostrando pra vocês Aqui em detalhes Olha que coisa linda Gente Aqui ó Tudo aqui Lembrando aqui Uma fibra de carbono Iluminação Aqui dentro também Olha aqui ó Que lindo né? E aqui uma visão Mais ampla Aqui mostrando O motor pra vocês Tá? Então é isso pessoal Esses aqui foram os detalhes Hoje que o canal Tá trazendo pra vocês Dessa Corvette Stingray 2021 Ok? Detalhes aqui também Do vidro de trás Que você pode também Enxergar o motor Tá? E é isso aí Esses foram os detalhes Dessa máquina Hoje que o canal Tá hoje aqui Trazendo pra vocês Galera O preço desse carro Ele tá em 1 milhão 775 mil reais E esse carro Tá exposto aqui E disponível Pra venda Aqui na Pirovani Imports Como eu já disse É a nossa parceira Aqui do canal Que nos permite Gentilmente Tá gravando Os conteúdos Aqui pra vocês Então A gravação Desse vídeo É feito aqui Com o apoio Dessa magnífica loja Que tinha importados Tá bom? Eu vou estar Deixando pra vocês Na descrição Do vídeo O endereço Dessa loja Pra quem quiser Vim conhecer Os carros Que tem aqui Tá joia? É isso aí pessoal Espero que tenham curtido Essa laranjinha Que é linda E agradeço Vocês mais uma vez Pela visita E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau